A CIDADE NO BRASIL Meu Deus! Lisa! É claro! É ele! É ele! Tenho que avisar a dona! Preciso avisar a dona! Não acredito. Pai! Que droga! Por que a pressa? Pai! Deve estar fora do gancho. No quarto também não atende. É melhor subir para encontrar eles. Desculpa. Traz eles rápido! Pai! 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 Ah! 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 Meu Deus! Liza! 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 Liza!